O governo federal criou uma forma de medir o ambiente de negócios das cidades do país. É o índice de concorrência dos municípios, lançado pelo Ministério da Economia. Ele vai avaliar questões que afetam o setor privado nos municípios, como a burocracia, a produtividade e a capacidade de gerar emprego e renda. A implantação será feita em seis etapas a serem executadas até 2026. A fase 1 começa amanhã, 17 de setembro, em 61 municípios brasileiros, com população acima de 500 mil habitantes.